Já pensou em montar um cantinho do café? Em meio à agitação cotidiana, todos nós buscamos refúgios que nos proporcionem momentos de tranquilidade e prazer. Nesse contexto, criar um cantinho do café em casa pode ser a resposta perfeita para transformar a sua rotina diária. Vamos explorar juntos como você pode transformar esse pequeno espaço em um oásis de sabor e estilo, repleto de criatividade e charme. Antes de começar a decorar, é fundamental escolher o local perfeito para o seu cantinho do café. Opte por espaços que sejam acessíveis, acolhedores e que permitam desfrutar de momentos de calma. Um canto da cozinha, uma área da sala de estar ou até mesmo um recanto especial na varanda podem ser escolhas ideais. A paleta de cores desempenha um papel crucial na atmosfera do seu cantinho do café. Opte por tons aconchegantes e reconfortantes, como tons terrosos, verde-menta ou até mesmo uma paleta monocromática de brancos e tons de cinza. Essas cores criarão uma sensação acolhedora, convidando você a relaxar e saborear o seu café. Decore o seu espaço com peças que expressem sua personalidade e tragam conforto visual. Invista em uma mesa pequena e elegante, cadeiras confortáveis e prateleiras para exibir suas xícaras e acessórios. Considere também incorporar plantas que não só adicionam frescor, mas também um toque natural. Os utensílios são a alma do cantinho do café. Escolha uma cafeteira que atenda às suas necessidades e complemente-a com uma variedade de xícaras, canecas e acessórios encantadores. Talheres de qualidade e bandejas decorativas podem adicionar um toque final elegante. Além de café, adicione variedades ao seu cardápio. Inclua chás especiais, chocolates quentes gourmet e biscoitos artesanais. Isso transformará o seu cantinho em um local para satisfazer diferentes paladares. Exercite a criatividade ao produzir suas próprias peças artesanais para o cantinho do café. Que tal personalizar suas xícaras com pinturas à mão ou fazer seus próprios porta-guardanapos de crochê? Essas peças únicas não só acrescentam um toque pessoal, mas também são excelentes projetos terapêuticos. A iluminação desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera certa. Escolha luzes suaves e quentes para adicionar um toque aconchegante ao seu cantinho do café. Velas aromáticas também são uma opção excelente para criar um ambiente relaxante. Finalmente, torne o seu cantinho do café um ritual diário. Reserve alguns minutos todas as manhãs ou tardes para desfrutar desse espaço. É o momento para saborear não apenas a bebida, mas também a tranquilidade que esse pequeno refúgio pode proporcionar. Ao criar o seu cantinho do café com essas dicas, você não apenas transformará um espaço funcional em algo especial, mas também adicionará um toque de sua personalidade única a cada xícara. Permita-se desfrutar da simplicidade e elegância que esse pequeno oásis pode oferecer em meio ao caos do dia a dia. E se você gostou, dá um like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!